E hoje um vídeo muito especial aqui no canal, gente. As primeiras impressões do novo Blood Chanel Parfum, um dos lançamentos mais aguardados pela galera no ano de 2018. O vídeo tá começando. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Hoje eu trago a vocês, então, as primeiras impressões desse cara aqui, lançamento da Chanel em 2018. Pô, é um flunker aqui, extremamente aguardado em 2018. Todo mundo me perguntando muito. Júnior, fala do Blood Chanel Parfum. Você já ouviu falar do Parfum? O que você achou? Hoje eu vou trazer as primeiras impressões pra vocês. Essa fragrância, olha, tá lacrada. Foi enviado pra mim pelo pessoal da guelniche.com.br. Eles estão vendendo tanto o frasco do perfume, e especialmente os decantes pra vocês conhecerem. Acho muito legal essa oportunidade, porque você pode pagar bem pouco num perfume que, geralmente, tem um custo mais elevado. É um Chanel, não é? Mas cabe no seu bolso, porque o decantezinho, pô, sempre sai mais barato, e é bem legal pra você conhecer. Bom, Blood Chanel é isso aqui, olha. 2010, Blood Chanel EDT. 2014, se não me falha a memória, Blood Chanel Eau de Parfum. É isso mesmo, essa aqui é a Eau de Parfum. Eu tenho os dois aqui na coleção. Já fiz vídeo comparando os dois. Pessoalmente, eu prefiro o EDT ao EDP, mas é uma questão de gosto pessoal. Tem muita gente que gosta mais do EDP que do EDT, mas a realidade é que os dois compartilham de notas muito parecidas. Coisa que já não acontece nesse cara aqui, o Blood Chanel Parfum. Então, vou abrir junto com vocês, olha. Esse aqui eu adquiri lá com eles, tá, gente? Comprei porque, olha, tô tentando chegar aí na coleção do E-Man, os Flunkers de E-Man, de Thierry Mugler, né? Já tenho o Tradicional, já tenho o Cryptomite, já tenho o Pure Havane. Tá aí e crescendo, olha aí, ó. Crescendo a minha listinha aqui de perfumes. Uma outra hora eu falo pra vocês desse cara aqui, que é o Pure Tonka. Espetacular, cara. Que perfumaço esse perfume aqui de Thierry Mugler. Hoje o vídeo é desse cara aqui. Então, deixa eu abrir junto com vocês e compartilhar aqui as primeiras informações, tá bom? Tirando aqui o lacre, certinho. Eu não gosto de deixar fora da caixa, tá? Eu tenho perfumes aqui que ficam fora da caixa, mas eu prefiro guardar na caixa. Tá cada vez mais difícil porque tá faltando espaço aqui nas minhas prateleiras, mas eu tento. Ah, que legal! Gostei. Bom, aqui vocês podem observar aí que tem um toque mais fosco, né? A escrita é dourada e aqui à frente é mais fosca. É preto? Acho que não, parece que é um azul marinho. É difícil até de distinguir. Mas na lateral, olha, é um preto tipo Black Piano. Entende? Tá vendo aqui, ó? É mais brilhante. Aí tem um... Tipo circundado, né? Atrás também é fosco. Acho que é azul. Eu já não tô enxergando mais é nada. Olha, aqui embaixo está o betcode da fragrância. Deixa eu ver. Bem aqui, bem aqui nessa região. Tá gravado na caixa. E o mesmo número que tá na caixa está no frasco também. É uma maneira de vocês identificarem aí a originalidade das fragrâncias. Não é 100% garantido, mas é bastante garantido. Muito bem, beleza. Tá aqui o frasco do perfume que eu particularmente acho lindo. Gosto muito do frasco, assim, minimalista e formal, né? Uma coisa mais madura, mais misteriosa que tem o Blanc de Chanel. Aí escrito em dourado. Só pra vocês compararem aqui. Deixa eu pegar o de parfum. Olha aí, tá vendo? O frasco é o mesmo, mas muda aí a tonalidade das escritas, ok? Aqui em cima também tem uma mudança porque é branquinho no EDT e no EDP. Aqui tem um toque dourado na tampa que é também imantada, certo? Então deixa eu borrifar aqui na pele e vou passar as primeiras sensações pra vocês saber se lembra, né? O EDT, o EDP, como é que funciona. Vamos lá? Jato, hein? Que coisa maravilhosa. Nossa, que delícia. Pera aí. Pera aí, gente. Nossa, que delícia, cara. Que coisa deliciosa. Ele tem um toquezinho levemente mais adocicado, essa fragrância aqui, do que a saída mais cítrica que tem o EDT e o EDP. Sabe aquele lance mais mentolado, aquela coisa mais refrescante, aquele toque de toranja, de limão que tem no EDT também? Aqui é menos intenso, esse lado mais cítrico. Existe um acordezinho levemente mais adocicado aí da fragrância. Segundo consta, as notas de saída compõem lavanda, tem um toque cítrico também, eu sinto aqui, mas assim menos potente do que o EDT e o EDP, e também o toque de gerânio. O gerânio é importante aqui porque ele basicamente substitui o hortelã e esse toque mais apimentado que a fragrância, a EDT e a EDP tem. Ele consegue alternar essa nuance, o gerânio tem essa capacidade de hora ser mais fresco e mentolado, hora passar uma alternância mais picante à fragrância. Então ele faz às vezes do hortelã e faz às vezes da pimenta também, que está presente nos outros dois perfumes. A nota de sândalo aqui é muito importante no perfume, isso aí já está muito claro, tá? Olha, não liga não que está tocando campainha aí, tá bom? Vai ficar tocando até amanhã. Nota de sândalo. O sândalo aqui traz uma cremosidade para a fragrância, viu gente? Deixa ele com um toque amadeirado, mas levemente mais cremoso. Embora seja uma nota de base, é descrito assim pelo menos, o sândalo me parece ser uma nota aqui muito importante na fragrância. E também o toque amadeirado de cedro. Basicamente esse perfume foi listado com essas notas. Cítricos, lavanda, gerânio, cedro e sândalo. Depois quando eu experimentar aí com uma frequência maior, vou poder dizer para vocês se vai algo além disso, tá? Olha aí, para vocês verem que não está descrito nada de incenso, não existe pelo menos a nota de incenso, mas ele é um perfume também misterioso, tá? Deixa eu borrifar o EDT aqui do outro lado. Só para pegar essa abertura. Existem nuances assim mais cítricas no EDT do que no perfume Parfum. E me parece que ele é mais focado realmente na edição EDP do que na edição EDT. Mas eu estou preferindo mais esse aqui do que o EDT, tá? Não está descrito nota de incenso, mas pô... Tô louco, gente. Ô Chanel, pô... Obviamente nós temos um toque incensado aqui no Parfum, não tem dúvida. Delicioso, cara. Que perfume gostoso. Gente, olha, quando a gente fala em Blunt Chanel, você pensa não só numa fragrância que agrada quem usa, mas que agrada especialmente as pessoas que estão à sua volta. O Blunt Chanel EDT é um dos campeões de elogio da minha coleção. É um perfume mega elogiado, todo mundo gosta. O público feminino especialmente gosta demais e esse aqui não vai deixar nada a dever, a desejar aos outros dois, tá? É engraçado, né, esse toque adocicado. E o perfume não é descrito com nuances levemente adocicadas e também não é descrito com incenso, mas tem. Não tem dúvida que tem. Depois eu vou descobrir tranquilamente, analisando com calma, o que é que ele traz aqui. Mas eu adorei, cara. Gostei muito. Eu preferi ele ao EDP, tá? Então vai ficar, acho que, numa disputa aí no meu gosto pessoal entre o Blunt Chanel EDT, lá de 2010, e o Blunt Chanel Parfum, de 2018. Depois eu vou tentar falar pra vocês qual eu prefiro dos dois na resenha completa. Mas vai ser difícil, hein? Eu acho que o EDP vai ficar pra trás, cara. Olha que delícia. Espetacular. As duas fragrâncias espetaculares, mas esse aqui tem mais acabamento, tá? É um perfume mais redondo, é um perfume sem tantas arestas, é um perfume mais bem construído que o EDT. Vamos ver depois da evolução e principalmente a performance. Eu acho que é uma fragrância que... Ô, beleza, ó, ó. Hum! Ai, que delícia, gente. É legal pegar a abertura de novo, tem um aspecto meio geladinho do gerânio, sabe? Tá presente aqui. E a lavandada, uma lavanda gostosa. Maravilha. Olha, entra lá no site, guelniche.com.br Aí você pode adquirir decante desse aqui. Esse é um decante da Creed, tá? Só pra vocês verem aí. Decante com borrifador recravado. Assim seu perfume não vence, né? Não estraga com o tempo, dura muito mais. Entra lá e conhece. Coloca o cupom de desconto JB2018. Já que o frasco é muito caro, de repente comprar o decante é melhor. Compre o decante dos três lá. O EDT, o EDP e o Parfum. Aí você escolhe qual você acha melhor, tá? Show de bola! Tá aí então, gente. Primeiras impressões pra vocês. Cadê a caixa? Tá aqui. Esse perfumaço de 2018. Que delícia, hein? Show de bola! Blunt Chanel Parfum, presente lá no site guelniche. Sério candidato aí. A fragrância do ano em 2018 aí na minha coleção, hein, gente? Seríssimo candidato! Bom, eu faço a resenha completa pra vocês em breve. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam aqui no canal. Deixem o like e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!